Mas gente, o vídeo que vai passar agora, vamos ver aqui, eu levi, levi pra fazer o teste de vezinha, pra tomar a vacina da hepatite B e fazer o teste do ouvidinho. Só que eu não consegui gravar lá, porque não deixaram e chegamos com a gente sozinha hoje. Mas eu completei o vlog, só que em casa eu vejo como as coisas, nunca me gostei, eu espero que vocês gostem do próprio vídeo. Então, aqui com Deus, bora lá pra frente. A gente vai lá no hospital de novo. A gente vai fazer o exame do pezinho, né? Talvez. Talvez o pezinho ou um lindinho. É, o exame da língua do pé e duas vacinas. Já vai começar a lidiar de mim, tá, né? Eu vou trocar ele aqui pra ainda. Oi, minha gente. Já passou alguns dias. Desde o dia do pezinho, eu não consegui gravar, porque eu tive que entrar sozinha. Ele ficou no colo direto. Eu acho que também não podia gravar. Coisas do sujo, essas coisas. Aí, no outro dia, eu tive que voltar lá pra mim poder dar a vacina da maquinha. Aí, ele tá aqui no oitavo chão. Aí, ele ganhou o berço dele. Glória a Deus. Meu Deus, Deus é maravilhoso. E quando o almoço chegar, eu mostro ele montando pra vocês, tá? E é isso, né, gente? Ele tinha umas maquinhas vermelhas no peito. Aí, eu fui levar ali no posto, mas não tem... não tem... não tem... não tem... não tem... nada nenhum. Aí... Eu lembrei que quando a Sofia tinha isso, eu passava aquelas pomadinhas de bumbum, sabe? Aí, eu pedi pra minha sogra comprar pra mim. Ela vai lá comprar pra mim. E eu ganhei um monte de coisa. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. As coisas que ganhou... Já tá se mexendo. Gente, eu também senti uma vaca leiteira. Um dia de noite, eu entrei em desespero porque... Ele... começou a chorar, 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 chorar. Inesperadamente. Não queria pegar o peito que... Eu botava no peito e se torcia todo. Eu entrei em desespero. Acabei dando leite pra ele normal. Líquido de vaca, de saquinho. Não recomendo, gente. Porque... Eu fiquei muito triste. Fiquei com muita consciência pesada. Chorando a gente inteira. E... Uma coisa que eu falo pra vocês. Não... Não se desespere. Porque a gente não é perfeito. A gente erra. Tá? A gente pensa que tá fazendo uma coisa certa. E não é certo. O umbigo dele caiu, minha gente. Ai, meu Deus. Tá ligando um homem já. Caiu ontem eu dando um banho nele. Eu tomei um susto. É... Caiu ontem o umbigo dele. Aí tá bem sequinho. Depois eu mostro pra vocês. E é isso, minha gente. O que eu tenho que dizer é... Não se cobre tanto, sabe? Não se culpe tanto. Porque... Vida de mãe não é fácil. E... Eu fiz isso pensando que... Realmente o meu leite... Parece que não tá satisfazendo ele. Não sei. Eu tenho muito leite, gente. Tem tanto que a médica pediu... Lá na matridade pra comprar a bombinha. Eu já até ganhei a bombinha. Tá pra minha amiga trazer. E... Pra poder tirar um pouco do leite. E eu fiquei muito mal. Porque eu não queria... É... Ver ele naquele desespero. Não queria... Ver ele chorando daquele jeito. Não sei se foi reação da vacina. Até... O nome da vacina é... BH... BHCG. Uma coisa assim. Uma coisa do tipo. Não sei se... Se tava com dor. Não sei, minha gente. Só sei que... Que eu acabei dando o leite. Ele se acalmou e foi dormir. Aí... Depois de três horas ele acordou. Aí eu dei só o peito. E... É isso. Ele ainda não fez cocô. Tá? É... Super normal. Crianças assim. Não fazer cocô ainda. Eu... Particularmente achei estranho. Porque... Da Sofia e do Rafael e do Miguel. Eles já nasceram... Sabe? Distribuindo merda pra todo canto. Nunca teve esse problema. Mas se depois disso... É... Desse mês. Ele não fazer o cocô. Eu vou levar ele de novo na pediatra. Pra gente poder... Ver o que a gente pode fazer. Né? Se vai dar algum remedinho pra ele... Soltar o intestino. Não sei. Então é isso, meus amores. O que vou... Fazendo aqui em casa. Eu vou mostrando pra vocês. As crianças... Rafael, Miguel e Sofia. Estão na escola. Já já vão... Eles chegam. E eu vou lavar a louça. Já fiz... Ontem eu fiz a janta. Quer dizer... Eu fiz o almoço... E a janta, né? Tudo junto. E hoje tem... Uma pilha de louça ali pra me lavar. Gente, eu tô de resguardo. Mas eu não consigo ficar deitada. Até porque... Meu quarto foi normal, né? É... Não tive ponto. Graças a Deus. Mas... Eu não consigo ver minha casa suja. Eu não consigo. Sabe? Deixar ninguém limpar a minha casa. Eu não gosto. Porque às vezes a pessoa não limpa do jeito que você quer. Não faz direito. Não sei, gente. Eu não gosto. Eu sou meio enjoada. Aí eu vou limpar ali. Naquela louça. Lavar a louça. Ele tá dormindo aqui. Bem tranquilo. Mamou bastante. Quando chegou do posto. Que eu levei ele lá no posto. Mamou bastante. E é isso, minha gente. O negócio é esperar agora. E... Se minha saudade comprar a pomada. Eu trago aqui pra falar pra vocês. Mostrar pra vocês qual é. E recomendo, viu, minha gente. Porque a pomada tira e queda. Tá? Tchau. 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 quer ver aqui, e mais pra frente, o próximo vídeo agora vai ser o relato de parto que eu vou fazer, tá bom? E é isso, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!